Música Estou muito feliz de estar aqui nesse evento, no 5º Encontro Estadual de Dança É minha primeira vez aqui em Injuli Nossa, fiquei encantada com tudo que aconteceu nesse encontro Com toda ontem, sábado, com todo o dia de apresentações, de mostras competitivas A gente vê como as pessoas gostam de dança, como procuram a dança nas suas mais diversas formas Eu tive a oportunidade de dar duas aulas num workshop de balé clássico E a gente fica querendo sempre poder dar mais, mostrar mais Fiquei muito feliz, muita gente da região Eu acho que é um encontro que precisa ser continuado E que muitos, muitos, muitos virão, se Deus quiser Exatamente para poder abraçar toda essa região de tanta gente Acho que ávido por aprender e por a oportunidade de dançar E obrigado a todos do evento por terem me proporcionado esses momentos de alegria E obrigado a todos! E obrigado a todos!